Parará, paparapaparará, pararáará Parará, paparapaparará Dorme sobre meu seio, sonhando de sonhar No seu olhar eu leio, um mundo em por vaga Dorme no sonho de existir e na ilusão de amar Tudo é nada e tudo, um sonho finge ser O espaço negro é mudo, dorme ao adormecer Ai, mas do coração sorrir, sorrisos de esquecer Quem bate a minha porta tão insistentemente Saberá que está a porta, a alma que me sente Saberá que eu apelo desde que a noite é entrada Com o rato e o bom desejo, de quem não vela nada Saberá que estou surdo, porque o sábio não sabe E assim bate ele absurdo até que o mundo acabe Saberá que estou surdo, porque o sábio não sabe E assim bate ele absurdo até que o mundo acabe Dorme sobre o meu seio, sem mágoa nem amor No teu olhar eu leio o íntimo torno De quem conhece o nada a ser De vida e gozo e dor Tudo é nada e tudo, um sonho finge ser O espaço negro é mudo, dorme ao adormecer Sem voz do coração sorrir, sorrisos de esquecer Quem bate a minha porta tão insistentemente Saberá que está morta a alma que me sente Saberá que eu apelo desde que a noite é entrada Com o rato e o bom desejo, de quem não vela nada Saberá que estou surdo, porque o sábio não sabe E assim bate ele absurdo até que o mundo acabe Saberá que estou surdo, porque o sábio não sabe E assim bate ele absurdo até que o mundo acabe E assim bate ele absurdo até que o mundo acabe E assim bate ele absurdo até que o mundo acabe Tudo é nada e tudo, um sonho finge ser Corre sobre o meu seio, sem água nem amor Saibas do coração sorrir, sorrisos de esquecer De quem conhece o nada a ser De vida e gozo e dor Saibas do coração sorrir,inn conta desculpa E assim bate ele absurdo até que o mundo acabe